Alô batidão estronda, alô DG, essa daqui é hit hein fio, cês tão nojo hein, chama fio Hoje ela tá nojo, hoje toda descarada, fazendo debó Poxa e para a Z calcada e se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e senta no na sequência Quica na sequência, desce na sequência É muita malemolência Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência Alô batidão estronda, alô DG, essa daqui é hit hein fio, cês tão nojo hein, chama fio Hoje ela tá nojo, hoje toda descarada, fazendo debó Poxa e para a Z calcada e se mexer tu vai tomar